Música Bem vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa e no nosso vídeo de hoje eu venho deixar uma indicação de um filme que eu vi Semana passada na Netflix que estreou, que é muito, 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 muito bom Que é o nosso filme da semana, é A Escavação Eu não vou dar muitos spoilers sobre o filme, porque eu quero que vocês literalmente vejam o meu Porque o filme é incrível, incrível, eu literalmente amei, me moçamei, chorei, enfim, foi um filme simplesmente incrível, sério É o tipo de filme assim, acho que é um dos filmes mais perfeitos que eu já vi E principalmente ele é baseado em fatos reais, então a maior parte do que aconteceu no filme Realmente aconteceu na vida real Na verdade, conta a história desse filme, ele se passa, ele se ambienta na realidade Em 1938, uma mulher resolveu contratar um escavador para explorar o seu terreno A descoberta arqueológica deles foi considerada uma das mais importantes do século XX Então essa mulher, que tinha um sonho, que você vai ver isso no filme, de, como é se você dizer, de achar um artefato das suas propriedades, tanto que o gão onde ela comprou, onde ela reside Onde ela residiu com o ex-falecido marido dela, ela comprou exatamente porque ela acreditava que ele tinha algo especial E ela contrata um escavador que ele é muito, assim, não tem muito, ele não tem nenhuma formação arqueológica Ele não tem nada assim do tipo, sabe, um diploma para mostrar que ele é bom naquilo que ele faz Mas ele desde criança, ele é escavador O pai dele, não, o avô dele ensinou para o pai dele, que o pai dele ensinou para ele Então desde muito criança, ele é escavador É uma coisa que ele sabe fazer na vida, que ele sabe fazer muito bem Então essa moça contrata ele para poder fazer uma escavação Eles descobrem um artefato incrível de, literalmente, no tempo, se não me engano, anglo-saxônico Anglo-saxônico, se não me engano E até fala um pouco no filme sobre isso E acho que é muito bacana quando você termina o filme, que você tem muitos momentos que você fica tocado Para cada personagem, você acaba se identificando com cada um deles de uma forma muito especial E é muito bonito porque, assim, dá para você tirar vários ensinamentos, inclusive Mas um dos ensinamentos que eu posso dizer que eu levo para a minha vida É que o escavador, eu na verdade não sei se o filme fala a primeira mão dele Ele só chama para o outro livro, que é o Sr. Brown E o Sr. Brown, ele desde criança, o sonho dele era ser escavador E ele era um grande escavador Mas, só por ele não ter um diploma, não ser formado naquela área que ele realmente já trabalha Ele meio que é menosprezado pelas pessoas ali Pelas pessoas que ele tem título nessa área, entende? Ele meio que resqualharizado Ele não conseguiu ter uma formação Mas todo mundo no bairro dele, onde ele vive, a localidade dele reconhece o trabalho dele ainda Que não tenha uma... Enfim, seja formalizado isso E aí que você vê, assim, a persistência, o amor, a paixão que ele tem Por escavar, por descobrir E por ele ter uma aptidão de qualquer coisa Ele conseguir enxergar e ver, olha, isso é datado de tantos anos, de mais de mil anos, de anos de tempo Então ele consegue olhar para um objeto, para um determinado lugar E saber quantos anos aquilo tem, quanto tempo aquela terra está ali Você consegue contar história através da própria terra Eu acho isso tão bacana quando você me apaixone de ele fazendo aquilo que gosta realmente E as pessoas me envolta reconhecendo o trabalho dele Então assim, é um filme lindo e lindo, são duas horas e dez, se não me engano Mas que você fica preto, como só foi a cenografia, a fotografia É linda, linda, linda do filme, tipo, é impecável Toda a ambientação do filme, assim, é perfeita Acho que vocês vão literalmente amar Então é isso, gente, essa é a indicação do dia O dia da noite, sei lá, da hora que vocês vão assistir esse vídeo Espero que você tenha gostado Espero que você goste dessa indicação Deixe nos comentários outro estilo de filme que você gosta Vem aqui em baixo para que eu possa assistir É isso, gente Espero vocês no próximo vídeo, até domingo Até lá, tchau, pessoal